Hoje eu vou te apresentar o atleta Renan Henrique, ele que é atleta de bodybuilding, deficiente, visual, diabético e recentemente foi diagnosticado com um problema na bexiga. Então, deixo aqui um pouco da história dele para você, contando da situação dele e no final deixo uma mensagem de apoio para ele, beleza? Aozinho de 2022, na verdade, eu descobri mais uma patologia, tirando o diabetes e atrofia no nervo óptico, eu descobri que eu tenho uma doença chamada bexiga neurogênica, que é onde obstrui o canal da urina e todo o líquido urinário, resíduo urinário, acabou voltando para os rins. Então, me deu uma infecção renal muito forte, fui para a UTI, fiquei 38 dias na UTI, não sabia quando eu poderia voltar a competir e se eu iria voltar. Graças a Deus, ao longo do ano, ali de 2023, do comecinho, as coisas foram indo bem, se encaixando, continuei treinando, fazendo dieta, mas nada pensando em pau.